Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Vai passar a vinheta aqui agora Então, se inscreva no meu canal, comente e compartilhe desse famoso like que é muito importante pra gente, galera, é esse like de vocês Mas o que eu vou falar aqui hoje? A gente tá falando que a Uber e a 99 vai estar pagando 14 mil reais pra cada motorista Você acredita nisso? 14 mil! Nesse mês de dezembro Então, vou te explicar como Porque tem pessoas que colocam aí esse título Estão colocando esse título aí Nos vídeos Mas pra chamar like, né? Pra chamar visualizações e tudo mais E eu tô aqui pra explicar mais ou menos Como vai ser feito essa situação A Uber não vai fazer nenhum cadastro Nenhum sorteio, muito menos a 99 E a Cabify Não irá fazer isso A forma de você ganhar esses 14 mil reais Claro que dezembro é uma fonte de dinheiro Dezembro é uma loucura, cara Loucura, loucura, loucura mesmo Pra quem nunca trabalhou em dezembro E vai começar a trabalhar agora Cara Leva um lanchinho no carro Água Porque vai ser muita corrida Mas vamos lá Como 14 mil no mês Vai ser da seguinte forma, galera Você tem que pegar Do dia 1º de dezembro Até o dia 1º de janeiro Trabalhando sem parar Todos os dias De segunda a segunda Quase que 24 horas Você Não vai trabalhar 24 horas Porque não dá Tem uns malucos aí que fazem isso Não aconselho Mas trabalhando aí 14 horas Todos os dias Vai dar aí Vamos dizer assim Você botando uma meta de 400 reais Todos os dias Sendo que fim de semana Você fazer 500 reais Você vai conseguir chegar Mais ou menos nessa meta aí De 14 mil reais Lucro, lucro, lucro De 9 mil a 10 mil Dependendo do seu carro Se for com combustível líquido Ou com GNV Se for com GNV Você vai ter um lucro maior Mas se for com gasolina Ou etanol Você vai ter um lucro menor Mas vamos lá Quais são os dias Que mais bomba no Natal Em dezembro Quais são os dias Que mais bomba Os dias que mais bomba Em dezembro É dia 24 E dia 31 de dezembro São os dias Que vira um mar De sangue No aplicativo Fica tudo dinamicão É dinâmico mesmo Galera De chegar a 4.0 Dependendo do local E da localidade Dependendo da sua cidade Tá beleza? Então Como vai ser isso? Galera Eu fiz corridas No Natal E no Novo De uma corridinha Que daria 10 reais Se eu vou dar 40 Corridinha de 7 reais Dava 30 e poucos reais As pessoas ficavam Louca Quando via Porque Acostumaram a pedir Corrida E não ver o valor Quando chegava Caraca Isso tudo É isso tudo Entendeu? Então Se você Vai Correr Nesses dias Se prepara Porque Vai ser Loucura E se você ainda Não é motorista 99 Nem motorista Da Uber Eu vou deixar O link aqui embaixo Clica Se cadastra E aproveita Porque dezembro É o mês De ficar Rico Rico Assim né Entre aspas Tá bom? Porque se não Eu vou falar Que eu estou mentindo Porque na realidade Não tem como Ficar rico Mas dá pra tirar Uma grana Violenta Principalmente Nesses dois dias 24 e 31 É o dia que Mas é que é negócio Esquece festa Esquece festa Com a família Porque Não dá Mas se você quiser Também colocar destino Trabalhar Vou trabalhar Só até as 11 horas E de 11 a meia noite Eu vou pra casa E vou curtir a família Porque também família Você tem família Que é pra curtir A família Porque senão Você não teria família Mas É isso aí galera Vou ficar por aqui O vídeo Senão vai ficar muito longo Não quero fazer Um vídeo grande Então é isso aí Colocam a meta Todos os dias Que você vai conseguir Fazer Esse valor aí Tá beleza? Então Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Comente Compartilhe Escreve o famoso like aí E vou pedir Vou deixar os links também Do canal da minha esposa E o canal da minha filha Tá? Quer fazer uma criança feliz? Quer fazer uma criança feliz? Uma não? Três? Se inscreva no canal delas Cara Precisa ver a alegria Eu vou ter que filmar Vou ter que filmar E botar ali o rosto delas Pra vocês verem A alegria que elas tem Quando Alguém se inscreve Quando sobe mais um inscrito No canal delas Elas ficam felizes demais E Quer aprender Viajar de graça? Quer? Ah! Isso é bom pra caramba, né? Vou deixar o vídeo Aqui da minha esposa Ela tá ensinando como Viajar de graça Através da Smiley E das Múltiplos Tá? A gente que trabalha Com aplicativo É Consegue juntar Muitas milhas E ela vai te ensinar Nesse vídeo aí Valeu, galera? Então Vou ficar por aqui Já desejo a vocês Um Feliz Natal E um próximo ano novo Que 2019 Seja um ano de benção Na vida de vocês E Vamos se ver Em 2019 Muitos vídeos Virão pela frente E Nos acompanhe Aí Valeu, galera? Um abraço Deus abençoe vocês Tchau 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 E aí